Música 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 Sempre foste muito vaidosa, ou seja, uma rapariga de te queres maquilhar, vestir bem... Feminina? Sim, feminina. Nada. Nada? O quê? Eu vou buscar uma foto da Inês com 14 anos. Vai? Ok. Espera aí. É, não sei. Momentos indiscretos Com Inês Ribeiro. Vamos? A Inês de 14 anos era uma rebelde... Mostra, 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 mostra! Não, após... Cheia de estilo. Mas eras uma bad girl. Estás aqui com toda uma expressão. Olha ela. E o cabelo. Mas eu quando era miúda até era vaidozinha. Minha mãe tentou. E conseguiu. Anos mais tarde. Sim, estás com vestidinha, as flores... Uhum. Quando é que deste o teu primeiro beijo? É assim, o meu primeiro beijinho de... Não interessa, vale tudo. Quando é? Sei lá, eu acho que foi mesmo na escolinha. Ah... És uma mulher apaixonada? Neste momento. Sim. Claro. Estás a falar do teu namorado? Claro! Sim, sim, são mulheres. Como é que vocês se conheceram? Foi ele, na verdade, ele viu-me na faculdade. E depois, pronto, foi todo um... Uau, uau. Pera lá, eu estou a ver uma Inês empenhada. Não, não. Sabe? Porque tu estás a ficar às cores. Não. Não, aquilo foi muito engraçado. Porque ele viu-me na faculdade e depois... Ele, na altura, não falou logo e... Nós já sabíamos que ele olhava assim muito... Eu e as minhas amigas sabíamos que ele andava assim muito a olhar. E então, eu vi uma amiga que dizia que ele ia falar comigo. E eu, a brincar com ela, dizia-lhe um monte de vezes. Ah, olha, ele veio falar comigo no Facebook. E ela acreditava. Mas, assim, estou a brincar. E eu, foi mesmo que ele falou mesmo. E eu fui lhe dizer. E ela, não acredito todo, tive que tirar a foto e mandar... Dizer, tipo, a história do Pedro e do Lobo. Filme favorito. Diário da Nossa Paixão. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vamos fazer três anos, dia 8. Oficialmente. Mas, nesta altura, há três anos já estávamos juntos. Eu fiz sofrer-lhe assim um bocadinho. Porque eu ainda saí com ele para umas duas ou três semanas antes de dar o primeiro beijo. E o primeiro beijo até fui eu que dei. Porque ele bem... Não era que ele tentasse muito. Mas ele dava a entender e eu nunca, 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 não. E uma vez nós estávamos aqui deitados. Nós tínhamos tido uma festa. E eu estava assim, meio alegrezinha. Umas sangrias de... E ele não estava à espera. Ele estava à espera, tipo, ah, mais um dia vim aqui com ela. Vou deitá-la e vou-me embora. E eu dei-lhe uma beijoca e pronto. E foi aí que tudo começou. E foi aí que deram o primeiro beijinho. Depois veio o pedido de namoro e agora estão juntos há três anos e... Vai fazer três anos, dia 8. Vai fazer três anos. Oficialmente. Conta-me qual é que foi o melhor momento que vocês já passaram juntos. Sem dúvida uma coisa que para mim foi muito especial, que passei com ele, foi quando nós fomos buscar o cão dele. Porque nós escolhemos o mesmo. Ele agora neste momento tem um cãozinho e eu sinto que para mim é quase como se também fosse o meu. E nós dois fomos logo para ele. Escolhemos e foi tipo, é este, é este, tem de levar este. E isso para mim é super especial. Eu vou para aquele cãozinho e é quase como se fosse um beijinho. Sente um carinho muito grande. Sim, é como se fossem as minhas gatas. É totalmente como se fossem, é como se ele fosse meu. Que eu tenho ali uma boa parte do bichinho. Olha, e tu estás em breve a viajar para Londres. Com ele. Vai ser assim a nossa primeira viagem. E desta vez sou eu que estou a planear tudo. Eu marquei hotel, eu marquei isto, eu sei onde é que nós vamos. Então estou super nervosa. Ele também nunca andou de avião. Então eu já andei uma vez. Mas eu sou péssima. Ou seja, embora já tenhas andado uma vez vai ser uma estreia para os dois. É, vai ser super gi. Porque ele também nunca foi nem com ninguém, nem comigo. Então vai ser tipo a nossa viagem. A nossa primeira viagem. Tenho certeza que vai ser super especial. Para terminar, quero perguntar-te qual é a tua maior ambição. Já sabemos que és ser apresentadora de televisão. Mas o que é que ainda te falta fazer? Aqui no Youtube e fora daqui? Eu acho que a minha maior ambição mesmo é... Viajar. Conhecer. Viajar, eu acho que é aquela única coisa que nós gastamos dinheiro e que nos torna mais ricos. E eu sinto que já... Ainda só viajei tão pouco, eu não conheço nada. Sinto mesmo que estou aqui nesta bubble. Eu gostava imenso de conhecer a Índia. É uma cultura super diferente. Eu acho que é mais espiritual. É tipo... Eu não quero lá tecnologias. Eu não quero lá câmaras. Eu quero estar ali. Eu me retiro quase. O que não é nada Youtuber. O que não é nada Youtuber. Claro, tem um alvozinho para uma foto ou outra para mostrar também. Sem vlog. Sem vlog. É assim... Eras capaz de viajar sem fazer vlog? É assim... Não tanto por mim, mas por quem me assiste. Porque eu acho... É assim... Há tanta gente que não tem possibilidade de fazer aquilo que eu faço. Se eu tenho e se posso mostrar e se as pessoas podem ter um bocadinho da sensação que eu estou a ter, eu já me sinto feliz. E já nem quer saber se é máquina ou se não é máquina. Queremos também partilhar com quem eu gosto e com quem gosta de mim. E pronto. É isso que eu também mais gosto no Youtube. É. Obrigada Inês. Eu acho que é por teres assim um coração tão grande que tens tantos subscritores. Eu gostei tanto de falar contigo. Ai tão querida. Obrigada. Tu vai estar muito certo. Obrigada. Tu vai estar muito certo. E achas? Tenho a certeza. Eu espero que sim. Ela é maravilhosa, linda, super boa comunicadora, super querida, super humilde. Portanto, tens todas as características. Não, juro. Tens todas as características para uma boa Youtuber. Precisa de ter. Obrigada Inês. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado desta entrevista à Inês. Se gostaram não se esqueçam de deixar um like e de subscrever aqui no canal. Mais uma vez vos pergunto quem é que gostavam que eu a entrevistasse. Eu vi as vossas sugestões no vídeo da Inês Rochinha. Obrigada. Tenho tentado de contactar toda a gente. Tu foste uma das maiores sugestões. Obrigada. Segui-me esses comentários a pedir para eu te falar contigo. Espero que tenha conseguido responder às vossas perguntas e também, pronto, matar alguma da vossa curiosidade acerca do caminho. Se ou se vêm mais alguma curiosidade. Sim. Deixem aqui as perguntas. Porque qualquer dia fazemos outro vídeo, não é? Já, olha porque não. Estou convidada. E não se esqueçam de passar no canal da Inês para verem o vídeo que nós fizemos juntas em que foi ela a perguntar-me a mim, mas também respondeu. Sim, eu também respondi. Perguntas indiscretas com a Olivia Ortiz e Inês Ribeiro. Obrigada por terem assistido ao vídeo. Um grande beijinho. Tchau. 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 agora.